Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam se cuidando, se protegendo, lavando as mãos com frequência e orando para a gente sair logo dessa, não é verdade gente? Então, como ficar sem comer a gente não fica, o Cozinhando Pão Ali traz mais uma receitinha super fácil e econômica para compartilhar com vocês, para estar fazendo aí junto com a família. Vamos fazer pastel chinês, quer aprender? Então, bora conferir essa receita? E para fazer a massa para o nosso pastel, eu vou utilizar 15 gramas de fermento biológico fresco. Se você for utilizar o fermento biológico seco, pode utilizar apenas meio pacotinho, 5 gramas. Lembrando que o fermento seco, ele não dissolve com açúcar, então você pode colocar ele a qualquer momento, junto com os demais ingredientes. Nesse fermento, eu vou acrescentar 1 colher de sopa de açúcar. Vou dissolver até obter uma mistura líquida. Fermento dissolvido, vou acrescentar 150 ml de água morna, copo americano pela risca. 2 colheres de sopa de azeite. Se você não tiver azeite, pode colocar óleo normal, tá? 1 colherinha de chá de sal. Dou uma misturadinha. E vou começar a colocar a farinha de trigo. Para essa receita, você vai utilizar, se você não tiver balança, 2 xícaras de chá. Lembrando que a minha xícara aqui é de 220 ml. Se você for pesar, 250 gramas, tá? Não confunda ml da xícara com gramas. Massa firme, vou transferir para sovar na bancada. Joga um pouquinho de farinha de trigo. E agora, é mão na massa. Vou colocando farinha e sovando até ela ficar bem lisinha, desgrudando das mãos e da bancada. Pode sovar ela aí, gente, mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? Massa sovada. Ó, massa super macia. E agora, vou deixar ela descansar por 20 minutos. Massa crescida. Bem fofinha. Agora, a gente vai dividir para fazer os pastéis. Vou jogar um pouquinho de farinha na bancada. E aqui, você vai fazer o tamanho que você quiser. Vou dividir a minha massa aqui em 8 pedaços. Massa dividida. Agora, a gente vai abrir. Com a ajuda de um rolo, se você não tiver, pode usar até mesmo uma garrafa. Numa espessura bem fininha. Ó, gente. Para rechear os pastéis, você pode usar o recheio da sua preferência ou o que você tiver aí na sua casa. Aqui, eu vou fazer... Eu utilizei aqui, gente, ó. 200 gramas de carne moída. Que eu fiz refogadinha com alho. Deixei ela fritar bem. Depois, eu temperei com sal, pimenta do reino. Coloquei um tomate picadinho. Cebola picadinha. E finalizei com cheiro verde. Aquela carninha bem temperadinha do dia a dia. Tá? E você pode acrescentar o que você quiser. E para não correr o risco, da hora que a gente for fritar o pastel, ele abrir. E aí, eu vou, com um pincel, molhar com um pouquinho de água e passar em volta aqui da minha massa. Para garantir que vai ficar bem colado. Pego a parte da massa e viro por cima para fechar o pastel. Aperto um pouquinho para tirar o ar. E para cortar, você usa o molde que você quiser. Aqui eu estou usando uma vasilhinha de plástico mesmo, ó. Venho aqui. E já está pronto um pastel. Essas rebarbas da massa, esse restinho da massa que vai sobrando, você pode ir juntando. E no final, vai fazendo outros pastéis. Até finalizar toda a massa. E dessa maneira, vou fazer com todos. Terminei de modelar os meus pastéis. Renderam aqui 10 unidades. Que é a quantidade de recheio que eu tinha. Mas ainda sobrou um pouquinho de massa, ó. Que daria mais uns 2 aí, tá gente? Ou seja, essa massa que a gente fez, rende 12 unidades. De um tamanho razoável. Agora, vou deixar descansar o tempo de esquentar o óleo. Se você não quiser fazer eles fritos, que é o modo tradicional, você pode deixar ele descansar, crescer aí mais uns 15 minutos. Depois, pincela uma gema de ovo e pode levar para assar. Forno a 180 graus, mais ou menos aí 25 minutos ou até eles ficarem douradinhos. Mas aqui, a gente vai fazer no modo tradicional. Vamos fritá-los. Já estou aqui com uma panela com óleo, óleo limpo. O óleo, gente, não precisa estar muito quente, porque senão vai fritar muito rápido. Ele está quente, mas não está pegando fogo. Ó, esse tempinho que ficou descansando, olha como que ele ficou bem crescidinho, bem fofinho. Agora, eu vou colocar no óleo. Vou fritando aos poucos e você pode ir virando de um lado para o outro, até que eles estejam bem douradinhos. Pastéis dourados, eu vou retirar e escorrer em papel toalha. E vou fritar todos os outros da mesma maneira. Mais uma receita prática e deliciosa que a gente finaliza aqui no canal. Hum, mas antes de experimentar, quero pedir para você, se gostou da sugestão, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, grupos de WhatsApp com a família. Se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver vídeo novo. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E se você fizer alguma receita aqui do canal e quiser me enviar a foto, vou deixar na descrição do vídeo, logo abaixo, o meu e-mail. Vou ter muito prazer em compartilhar a sua foto lá na minha página do Facebook. Tire uma foto com a receita e me envie. Já vai lá na página, já curte a página e espera a sua foto ser publicada. Agora, vamos experimentar? Ó, gente, ele não fica gorduroso, tá? Bem recheado, saindo fumacinha. Como eu falei pra vocês, ó, massa fina e muito macia, gente. Fica muito gostosa. Pode fazer que a receita é boa. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus. Continue se cuidando. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.